Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. Galera, hoje a gente vai raidar o plastinho que eu tava aqui descarregando aí sempre, bem. Finalmente vamos se vingar desse plástico nosso aqui, galera. Agora ele vai aprender como é que mexe na base do alfa. É esse cara aqui, galera. Lembra do vídeo de ontem, né? Que eu falei pra vocês, né, galera? Esse 0, 0, 0 aí, ó. Ele quebrou até quando eu tava fazendo, galera, a bunker lá, né? A base cofre. Ele foi lá e quebrou os tetos 2, né? Os tetos de pedra que tinha, né? E agora ele já vai se arrepender, né, bem? Vixe, parece que tá cheio de skin aí em cima da base, galera. Vamos sobrevoar ali pra gente ver. Meu Deus, o que que é isso, platina? Nossa, ainda caí em cima. Oxi, não tomei dano, não? Ah, tomei sim. É, mas acho que bugou, galera, porque era pra gente ter morrido lá em cima já, né? Que tanto de spin isso daí. Nossa, ixi, é tudo parede dupla ainda por cima, ó. Por que 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 tá de estilo? Meu Deus, galera, olha o tanto de spin isso aqui. Bom, eu vou trazer a 2 lá também, eu vou quebrar na 2, galera. Depois que eu tenho 10 bombolas aqui, eu vou quebrar logo essa parede aqui, ó. Eu já quebro os spin juntos, né? Ah, caramba, tinha que colocar lá, galera, ó. Eu quebrava 4 paredes ao mesmo tempo. Dois tetos e as duas paredes lá, ó. Nem aqui não dá pra colocar, ó. Ó, aqui deu. Boa. Faltou mais 4, eu acho. Agora foi. Meu Deus, eu morri na bomba, galera. Bom, já tinha anoitecido também, já terminei de quebrar o teto aqui, esperei amanhecer pra poder continuar o raid, ó. E por baixo do teto tinha só umas paredes triangular aqui. Não sei pra que o cara colocou isso aí, ó. Vamos ver se dá pra bugar aqui, galera. E não sabe qual é? Esse bug aqui é só você ficar no meio dessas pressas aqui e ficar rodando a tela do celular, tá? Loguinho o personagem cai lá dentro da fundação, ó. Aí, ó. Consegui, ó. Boa, Pratina. Agora que você já raiva direto a parede ali, galera, ó. E essa ali, se eu não me engano, deve ser a parede do loot já, né? Porque é base bunker, ó. Ela troca 12 C4 e já mete uma bomba óleo logo pra quebrar de uma vez. Oxi! Não, galera. Pegou na porta, tropa. Só quatro que quebrou a porta e as outras jogou tudo no mato. Oito de C4 jogadas no mato, galera. Meu Deus. Bom, galera, eu voltei aqui em cima. Agora eu vou... Eu vou quebrar esses espinhos aqui com a... Ixi, vou que morrer. Agora eu vou terminar de morrer logo. Eu vou quebrar aqui, galera, ó. Dá pra bugar aqui em cima, tropa. Aquele mesmo bug que eu fiz, ó. Dá pra bugar por aqui, tropa. Aqui eu já vou dar direto no meio da base lá, galera. Dá pra mim ver tudinho por dentro da base, ó. Meu, a pior merda que o cara faz, tropa, é fazer base parede dupla e não colocar o meio teto em cima, galera. Pra não fazer isso aqui, tropa, ó. Eu vou explicar pra você o que vai acontecer aqui, ó. Ó, caiu no meio da base, galera. E aqui, tropa, como o cara fez no meio da base o teto duplo, a parede dupla, aí eu consigo entrar dentro da base sem quebrar nada, galera. Dá pra mim ir direto pro gabinete, tá? Pra ser mais exato aí pra falar pra vocês. É só ficar tentando aqui, galera, ó. Aqui é porque eu não consegui direito, porque eu fiquei mais pro lado da parede. Mas se tiver alguma porta ali, galera, se tiver aberta, eu consigo entrar dentro da base sem quebrar nada. Deixa eu tentar aqui de novo. Vou ficar tentando aqui, galera, até entrar lá dentro pra avançar pra vocês. Não pode fazer isso aqui, galera, ó. Esse bug aqui, o Leste falou que ia arrumar aquela época lá e nunca arrumou, tá? Aí, ó, aqui eu consigo entrar, galera, ó. Tá vendo? É só ficar tentando, ó. Você fica se abaixando, correndo... Você aperta pra correr, deixa o personagem correndo automático e fica tentando pra pular, ó. Ah, tem rastrador aqui, tropa, ó. Não, mas descarrega... Aí, ó, se tivesse um reviver aqui agora, eu já teria conseguido, ó. Deixa eu quebrar essa porta aqui, galera. Dá pra quebrar quatro portas ao mesmo tempo, ó. Com um 4C4. Ah, bama! Pronto, já quebrou a porta. Agora fica mais fácil me embugar, galera. Agora eu vou entrar direto dentro da base, lá, ó. Já sei onde fica o gabinete ali também, já dá pra ver o gabinete. Dá pra ver onde tá o luz, dá pra ver onde tá tudo, já. Eu tô com mais quatro dinamite, ó. Já dá pra colocar uma direto no gabinete, galera. Não preciso nem... Ficar gastando bomba à toa pra quebrar a parede, essas coisas. É só ficar perdendo pra correr e ficar pulando, galera. Uma hora dá certo. Agora que o personagem meio que travou. Olha lá, ó. Quebrou a porta, olha lá. Dá pra ver direto aqui, galera, ó. Aí, ó. Consegui! Boa, pratina! Ah, nasci pro lado errado. Bom, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar tentando ali até eu conseguir nascer do outro lado lá, tropa. Até eu conseguir entrar onde tá o loot lá, né? Onde tá o gabinete. Isso aqui eu já vou transportar lá pra base. Isso aqui eu vou tirar de dentro da... Da tiradeira eu vou deixar sumir tudo aí, galera. Podia quebrar essa cama aqui também, né? É ali, ó. Vou ficar tentando aqui, galera. Não é que eu conseguir, eu volto com vocês aqui, tá? Senão vai acabar demorando demais. Mas dá pra entrar lá dentro de boa, tropa. Vai, 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 vai. Aqui, ó. É aqui que eu tenho que entrar, galera, ó. Vou ficar tentando, tropa. Na hora que eu conseguir aqui, galera, eu já volto com vocês, tá? Senão vai demorar demais também. Consegui colocar a bomba aqui, ó. Nos meus pés aqui. Aí, galera, consegui, ó. Boa, pratina, boa. Ainda bem que acabou a munição do rastrador, né? Que se eu morrer aqui, depois eu não consigo nascer de volta. Nossa, tanto de combustível, meu Deus do céu. Muito obrigado pelo loot, Fertinavski. Nossa senhora, galera. Deu muito bom isso aqui, ó. Gastei 12 C4, joguei no mato, né, tropa? 8 C4, na verdade, né? É, mas ficou a nossa por ela, né, galera? É que eu tive que gastar 12 C4 do mesmo jeito. Se eu tivesse conseguido raidar. Ó, sua senhora, tanto de sufúrga. Já apagou o raid. Meu Deus, Pratina, muito obrigado pelo loot, Fertinavski. Muito obrigado, bem. Alfa, só agradece, ó. Já tem até gabinete, não precisa nem fabricar. Quer marreta aqui também. Eu quero é bomba óleo. Nossa, tanto de ferro, tropa. Eu ia sair pra farmar ferro, ó. Opa, uma bomba óleo. Pera que eu posso fabricar bomba óleo aqui também, né? Tem pólvora, tem inferno, tem tudo aqui. Mas não vou gastar não, galera. Vou pegar só a que já tá fabricada. Ah, mano! Tá um baú de munição. Meu pai amado. O gabinete tá com senha. Vou nem matar esse Pratina não, galera. Eu vou trancar ele. Pera aí, se eu quebrar a cama, eu não vou ter lugar pra colocar o gabinete, né? Eu vou trancar esse Pratina, galera. Eu não vou matar ele, não. Vou deixar ele deitado aí, porque como ele tava me perturbando, é que eu vou fazer graça com ele, né, galera? Vou trancar dentro de um quadradinho e colocar umas grades, né? E vou deixar um machadinho de pedra dentro do baúzinho de madeira, onde ele vai tá trancado. Só pra zoar com ele. Deixa eu colocar aqui, ó. E tem dois raçadores grandes ainda por cima. Pera que eu tenho muita peça, né, galera? Dá pra mim comprar quantos raçadores eu quiser, né? Cadê o luxo do gabinete? Muita pedra. Nossa, muito fe... Meu, teu tanto de estilo, tropa! Três K de estilo, praticamente, ó. Um K de... Nossa! Meu Deus, Pratina! Quem é que você tava fazendo com esse loot aqui, Pratinosos? Numa base velha feia dessa, meu Deus do céu! Aí, galera. Aqui foi depois que eu saí do jogo, né? Depois do raid. Fui editar o vídeo pra você. Quando eu voltei, já tinha mandado mensagem. Ele me chamando de hacker, né? Falando que me reportou como hacker, que eu tinha raidado só o gabinete, né, galera? Que eu tinha passado pelas paredes de quatro, né? Porque ali, o que que ele fez, galera? Ele quebrou uma das portas e colocou uma parede atrás da porta, né? Porque daí o cara vinha esse raidando pelas portas e ia dar de cara com a parede, né, tropa? Só que o Pratino daí ia ser iniciante, né, coitado? Isso aqui eu já vou até transportar lá pro... Pra outra base, galera. Pra bunker lá, ó. O ferro eu não vou nem pegar mais não. Vou jogar tudo fora, tropa. Pelo menos os ferros de triturar, né? De... De queimar ainda. O ferro que já tá queimado leva pra baixo. Mas o resto... Ó, tem um cara aqui lá de fora, galera. Carol BXA. Ué, eu já vi esse cara na rodada de guerra agora há pouco. Mandando mensagem. Aproveitando e tirando logo essas camas aqui, galera. Dá uma organizada nessa base. Ah, galera, aqui o rastrador, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que funciona isso aqui, tropa, ó. Essa aqui que é a rastrador do Rambo que eu falei pra vocês, né, galera? Que é o novo rastrador e a nova arma que veio no leste, né? Depois eu vou mostrar pra vocês como é que funciona ela, tá, galera? Ah, vou ter que matar o Pratinoz, galera. Ele tá atrapalhando a entrada ali, ó. E eu vou colocar tudo fora do grupo normal aqui, ó. Fazer logo uns gabinéis. Ou uns cadeados. Arrumpar tudo pra estilo isso daqui. Não deixar nada de pedra, madeira aqui não, galera. E também já vou arrumar aqui, galera, ó. Pra você não deixar os caras bugar. Dá pra você fazer base assim, tá, tropa? Você pode fazer base assim. Só que você tem que fazer isso aqui, galera. Eu vou fazer isso aqui agora porque o cara tá em cima da base ali, ó. Ele tava mandando mensagem na rodada de guerra agora, porra. O cara, eu acho que ele, parece que ele entrou agora no servidor também. Eu acho que ele não tem loot pra rar aqui não, galera. Pra dar counter-ride, né? Mas eu vou... Eu vou colocar uma meia-parede ali em cima, galera. Não precisa nem sair lá fora, tropa. Pra você colocar a meia-parede. E se você colocar essa meia-parede, o cara não consegue mais bugar, tá, galera? Não dá pra fazer esse bug igual eu fiz ali. Que dá pra você... É só você ficar em cima da... Da emenda ali, onde fica aquela fresta, né, galera? Da parede dupla. Aí você fica rodando o personagem ali, rodando a tela do celular. Aí, ó. O Platino mandou mensagem. É ele mesmo, galera. Ele que tá aqui no report. Acho que não tem perigo não, mas eu vou... Vou colocar a meia-parede lá em cima, igual. Então, se você colocar essa meia-parede, galera, você não consegue mais bugar, igual eu buguei ali, tá? É uma coisa muito simples, galera. Muito simples mesmo. Eu não sei se eles platinam num feio de preguiça ou se ele realmente não sabe que dá pra fazer isso, né? Mas se ele sabe fazer a parede dupla, provavelmente ele sabe sim, galera. O negócio dele deu bobeira mesmo. Deu mancada realmente. Deu bobeira feia aqui, Platinovski. Aí, galera, ó. Aqui eu já coloquei as minhas paredes, ó. Por isso que não dá pra colocar. Mas é desse jeito aqui que você faz, galera. Você vem por baixo da base mesmo, aqui. Por dentro da sua base, ó. Ó, aqui eu acho que eu coloquei, ó. Não, eu já coloquei também. Mas é só você colocar ali, galera. Depois você vem aqui pelo gabinete. Upa pelo gabinete, pelo menos pra pedra. E pronto, acabou. O cara já não consegue bugar mais. Aí, se o cara ficar colocando bomba lá em cima pra quebrar... Ah, você vai colocando de volta. Você pode colocar quantos você quiser. Então, o cara quebra e você coloca. O cara quebra e você coloca. Aí, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco caras de steel, praticamente, dentro da base. É muito top, galera. É muito top. Deu muito bom esse raid. Até terceiro, meu Deus. Eu vou ter que pegar a bomba emprestada de alguém pra poder... Eu liguei o arrastador ali, galera. Não sei se é ele mesmo. Talvez tem outro Platino aqui no repórter também. Bom, eu vou dar uma separada no loot aqui, galera, ó. Deixa eu pegar meu loot de volta. Eu vou dar uma separada no loot aqui, galera. Acho que eu já mostrei pra vocês o loot, né? Vou dar uma separada no loot, galera. O loot que eu vou levar pra base. O loot que eu não vou. Quebra os baús e deixa sumir tudo. Bom, galera. Eu quebrei os baús aqui. Deixei o loot sumindo, né? E eu conversei com o Platino aqui, galera. Que tava aqui na base. Ele falou que não tem base ainda, galera. Que entrou agora no servidor. Então, já que eu vou deixar o loot sumir. Vou falar pra ele. Então, vem aqui. Pode pegar esse loot aqui pra você. Eu já separei o loot que eu vou levar pra base. Porque eu não vou deixar isso sumir. Vem, entra, gente. Acelera bem. Deixa eu tirar essa bancada aqui. Eu não vou quebrar ela, não. Porque eu posso querer fabricar alguma coisa, né, galera. Pronto. Deixa eu colocar um cadeado aqui. Eu passo a senha pra ele. Só não vou passar a senha do outro quadradinho, né, galera. Que ali é o loot que eu vou levar, né. Vou até ajudar ele aqui. Vou colocar uns baús pra ele guardar o loot. Ele entrou agora no servidor, galera. Nem base ele tem. Imagina. Ia ter que farmar ferro. Ia ter que farmar pedra, madeira. Tudo pra fazer a base, né. E depois eu farmar cartão pra conseguir arma. Essas coisas. Bom, galera. Já a pólvora que eu tinha aqui. Eu fiz tudo de explosivo. Já vou fazer tudo de C4 aqui agora. Eu já levo direto pra base. Bom, galera. Já voltei aqui agora só pra uipar a base. Já levei todo o loot pra tinta. Mas que já carregou o dos dedos aqui também. E agora só dar uma uipada nesse aqui, né, bem. Ixi. Ué, pratina. Nossa, galera. Eu ainda falei pra ele. Tira o loot lá que eu já vou uipar a base. Meda. Ele deixou o loot todo aqui, tropa. Nossa, pratinho. Você se ferrou agora, viu. É, agora ele vai ter que fazer baú, né, galera. Agora ele tá lascado. Vai ter que fazer baú de madeira ainda. Que eu já quebrei a bancada também. Nossa, o loot tá todo no chão aqui, ó. Mas agora ele que se vira pra arrumar também. Bom, galera. Mas então é isso aí. O vídeo vai ficando por aqui. Se inscreve no canal. E deixa o seu like bem. Valeu. E tchau. Obrigado. Fui. Platinho. Deixa o like pra tinta. Tchau.